Vamos, esse aqui é o cara, hein? Cadê a torcida do Marcelo? Hoje o pessoal não vai dar ponto pra ninguém, hein? Tio Reinaldo, tio Marcelo, tira aqui! E senta aqui, tá? E senta aqui! Tio Reinaldo, tio Marcelo, tira aqui! Tio Reinaldo, tira aqui! Tio Reinaldo, tira aqui! Tio Reinaldo, tira aqui!